Que taxa de juros simples mensal, método dos 50 neles, que taxa de juros simples mensal faz um capital de 200 mil, aumente para 240 mil durante 3 meses? Vamos lá, método dos 50, sublinhar para interpretar, então eu já sei aqui qual é o assunto, é um probleminha de juros simples, não é isso? E ele está querendo o que nesse probleminha? Ele está querendo a taxa, então eu já sei que é um probleminha de juros simples e ele está perguntando o valor da taxa, legal. Aí entra a segunda técnica, a segunda técnica de tanto você, você é aluno MPP, de tanto você praticar, você já sabe, você já memorizou a fórmula dos juros simples, estudar, revisar e exercitar. Então de tanto você praticar esse ciclo, você já memorizou a fórmula dos juros simples. Qual é a fórmula dos juros simples? É CIT sobre 100. O que significa CIT sobre 100? Capital, juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Acabou. Você já tem ali a fórmula e você já tem ali os ingredientes necessários, ou seja, é só você substituir. Vamos lá. Pensa comigo. Você investiu 200. Você investiu 200. E ganhou 240. Pergunto. Teve rendimento, teu dinheiro? Qual foi o rendimento dessa aplicação? Pô, você investiu 200. Ganhou 240. Qual foi o seu rendimento nessa aplicação? Pô, foi o rendimento de 40 mil. Então os juros dessa aplicação, em outras palavras, os juros dessa aplicação foram de 40 mil. Rendimento é a mesma coisa que juros. Então o seu dinheiro rendeu 40 mil. Então os juros dessa aplicação foram de 40 mil. Então tá bom. Juros, aí é só substituir. Juros é igual. É só não inventar. Capital. Qual é o capital que você investiu? 200. Tranquilaço. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo, que é 4. Dividido por 100. Eu falo que questão de juros simples é só o aluno não inventar. Não querendo ali fazer de cabeça, achar que é um gênio. Cara, faz o feijão com arroz. Aplica a formulazinha. Acabou. Tudo lindo, ó. Aí o que você vai fazer ali agora? Vai passar o facão nos zeros, ó. Pô, pô. Organizando a bagunça vai ficar 40 mil. É igual. Aí eu já vou multiplicar aqui, ó. 2 mil vezes 4. Quanto é que dá 2 mil vezes 4? Vai dar 8 mil. Então, família, I vai ser igual a 40 mil dividido por 8 mil. O que que eu vou fazer com o zerinho? Vou passar o facão de novo, ó. Pô, pô. 40 dividido por 8 vai dar quanto? 5. Então, a taxa cobrada foi de 5% ao mês. Olhando ali, gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser ferido. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau.